Eu vou acertar, eu vou acertar 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 Eu vou acertar Eu vou acertar, eu vou acertar O que você quer ir longe de você A jamais, a jamais Ele é amarei, sem Deus em paz A jamais, a jamais A seu tempo, a seu tempo A seu tempo, a seu tempo A seu tempo, a seu tempo A jamais, a jamais A jamais O que você quer ir longe de você A jamais O que você quer ir longe de você A jamais A jamais A jamais A jamais A jamais A jamais Amém. 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 Vê se ele, ele é bem feito, e vem de paz, a noite. Ele é meu exame, eu é meu exame, eu é meu exame. Hoje é così, no son d'amor, sempre façam, e me senti, sempre douta, e por todos os outros. Eu e o ju, eu e o ju, o seu boi, o seu navio, sempre façam, e me senti, sempre douta, e por todos os outros. E o reju, e o reju, o juro e o juro e o juro e o sonar, o juro e o divino, o paixão, que vêm te ver, o juro e mais o juro e o juro e o joro e mais o juro e o juro e mais maternсть o juro e mais um a Música 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 Música